Ginásio do SESI, jogo entre Pato Basquete e Paulistano, válido pelo NBB no domingo às 11 horas da manhã. Apesar do horário, a torcida se fez presente para dar força à equipe que tinha que voltar a vencer na competição. No primeiro tempo, apenas um ponto de vantagem para a equipe da casa, 36 a 35. Mas, no segundo tempo, os visitantes reagiram e passaram na frente. Aí que veio o lance que marcou o jogo. Faltavam três segundos, Paulistano dois pontos na frente, tempo técnico. Renan arma a jogada. Até que o Paulistano volta, Barnes está concentrado, como que marcando o território para o arremesso de três pontos. No lance ensaiado, Barnes se desmarca, recebe e lança para três pontos. Game winner. Técnico Renan entra em quadra para comemorar. Agora com a imagem da margem da quadra, feita por o assessor Thiago Rafael. Placar final, Pato Basquete 66, Paulistano 65. Barnes, cestinha da partida, definindo o jogo. Aplausos. 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 Aplausos.